Comunicado importante. Itabira está com racionamento de água desde o dia 12 de julho. Diariamente serão executadas manobras para que os reservatórios mantenham carga suficiente para atender a todos os usuários de forma igualitária. Água é vida. E vida não se desperdiça. Vamos economizar. Olá, você está na TV Cultura de Itabira, entidade ligada à Fundação Cultural Carlos Drummond de Andrade. Funcionários da educação são convocados a participar de assembleia na capital. Colégio Isabela Hendricks abre as portas para a igualdade racial. Igreja Mundial faz evento e você é convidado a participar. Candidato eleito a vereador, Carlin Sacolão Filho, é o entrevistado de hoje. No ar, o Jornal da Cultura. Sexta-feira com céu claro, sol, porém chuvas no decorrer do período. A temperatura mínima fica em 18 e a máxima pode chegar a 30 graus. O Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação não para. E desta vez, convoca você, trabalhador, para ir a Belo Horizonte. Nós, da subsédia Itabira, do Sindicato, gostaríamos de convidar, convocar toda a população itabirana para estar com a gente no dia 11 de novembro agora, sexta-feira. Nós estaremos saindo daqui numa caravana para Belo Horizonte, na greve geral convocada pela CNTE, contra a terceirização de serviços da educação, contra a lei da mordaça, contra a PEC 241, que agora é PEC 55, contra o PLP 257, não a reforma da Previdência, não a reforma do ensino médio, e não aos ataques de todos os nossos direitos que já conquistamos até agora. Todas essas reformas, na verdade, são para cortar na carne, mais uma vez, da classe trabalhadora e deixar os bilionários, os milionários com suas mansões, do mesmo jeito que eles continuam favorecendo a elite e menosprezando sempre o trabalhador. Então, vem com a gente para o dia 11, liga aqui na subsede de Itabira, 3831-0948. Quem quiser ir com a gente para BH, tem uma caravana saindo daqui, vai com a gente, volta com a gente, entra em contato, dá seu nome, vem fortalecer a luta conosco. A Organização das Nações Unidas criou a intervenção política no país e o encontro aconteceu em BH, através da Secretaria de Estado de Direitos Humanos. O trabalho voltado para a eliminação da discriminação racial tem acontecido no Colégio Isabela Hendricks e se estende até o dia 2 de dezembro. Eu até apresentei no início da minha fala como que a situação dos negros, em vez de melhorar, está piorando. Por que que decresce as vítimas de violência em relação às mulheres, a mulher branca diminui e a negra aumenta? Por que que a juventude negra aumenta no homicídio e a juventude branca diminui? Tem alguma coisa errada na formatação da política? Eu não sei, acho que a gente vai ficar quebrando a cabeça, porque uma subsecretaria, tanto para a mulher quanto para a negra, nós vamos estar diante de um Estado que é racista, onde nós temos uma gestão engessada, nós não temos orçamento, não é verdade, não fazemos parte de uma agenda decisória do governo, por isso que eu falo, tem que ter decisão. Se o governo tem decisão, olha, nós vamos combater o extermínio da juventude negra em Minas Gerais. Então nós vamos ter gestores preparados, dinheiro, equipe, curso de formação para a polícia, para a milícia, para tudo. Não tem. Então, o que eu penso, o grande desafiador, é a gente tornar a agenda de promoção da igualdade racial como agenda prioritária de decisão da agenda do governo. No próximo bloco, Igreja Mundial convida fiéis para evento. Também a história de vida do candidato eleito a vereador, Carlin Sacolão Filho. A Polícia Militar tem responsabilidade na sua segurança, mas com pequenas atitudes você pode contribuir e muito com o nosso trabalho. Você que é comerciante, não deixe muito dinheiro no caixa. Quando for depositar, alterne dias, horários e caminhos até o banco. Instale câmeras de vigilância em seu comércio. E se for surpreendido por assaltantes, nunca reage. Se notar a presença de veículos ou pessoas em atitudes suspeitas, chame imediatamente a Polícia Militar pelo 190. Contamos com sua ajuda. Campanha de autoproteção. Eu faço a minha parte e você. Obrigado. Uma iniciativa Polícia Militar. O futuro que espera as crianças que trabalham é o do subemprego e da insegurança. Quando crescerem, essas crianças terão as piores condições de vida. Mas isso pode acabar. Com educação de qualidade, a criança pode escrever um novo futuro. Trabalho infantil não garante futuro. O que garante futuro é a educação. Sabia que tem eletrodomésticos que gastam menos e outros que gastam mais energia? Por isso, na hora da compra, repare na etiqueta do Inmetro. É, é a etiqueta que indica o produto que consome menos energia. Vai da letra A de menor consumo até a letra G para os que consomem mais. Agora, se quiser economizar mais energia, repare no selo. É, o Procel. Se ligue nele e economize na conta. Se ligue nele e economize na conta. Comunicado importante. Itabira está com racionamento de água desde o dia 12 de julho. Diariamente, serão executadas manobras para que os reservatórios mantenham carga suficiente para atender a todos os usuários de forma igualitária. Água é vida. E vida não se desperdiça. Vamos economizar. Todos os dias, meninas e meninos são vítimas de muitas formas de violência. E o pior é que muita gente finge não ver, nem ouvir. E silencia. Não desvie o olhar. Fique atento. Denuncie. Proteja. A responsabilidade de proteger as crianças e adolescentes é de todos. Procure o Conselho Tutelar ou diz que sem. Secretaria de Direitos Humanos. Governo Federal. A lâmpada do poste queimou. Ligue agora. A Igreja Mundial convida fiéis a participarem de evento da caça. No dia 11 de novembro nós vamos ter uma grande concentração de fé ali no ginásio poliesportivo de Itabira. A partir das 19h30, aliás, será um dia muito especial. Aliás, o nome da concentração é a Grande Noite dos Milagres. Onde a proposta dessa concentração é que aquelas pessoas que estão sofrendo, estão necessitadas, estão enfermas. Pessoas que até mesmo se encontram desenganadas pela medicina. Pessoas que estão passando por qualquer tipo de problema. Vem estar conosco e nessa ocasião receber grandes milagres que Deus vai estar proporcionando a todos. Convidados especiais nessa noite, pastor? Sim, teremos a presença do Bispo Josivaldo Batista, né? Que é o representante depois da nossa liderança principal, que é o apóstolo Valdemiro Santiago. Estará aqui o Bispo Josivaldo Batista, acompanhado da pastora Simone. E grande equipe do apóstolo Valdemiro Santiago. Pastores de toda a região aqui, né? De Barão de Cocás, de Nova Era, de João Molenvad, de Goiães, de Santa Bárbara. Várias cidades aqui adjacentes estarão aqui com a gente. E será um dia todo especial, onde você, meu amigo, que acompanha essa programação, não pode deixar de estar conosco. Na programação tem o quê? Artistas gospel também? Sim, teremos a participação da banda Louvor Delas, além da banda mundial do estado de Minas Gerais. Quem pode participar, pastor? Todos são convidados. Não importa a sua religião, não importa o seu credo religioso. Seja você católico, seja você evangélico. Não importa a sua religião. O importante é que todos ali estaremos invocando a um Deus vivo e ele certamente vai abençoar a sua vida. No local como esse, o poliosportivo é bom chegar mais cedo, né? Sim. Para conseguir o melhor lugar. Sim, seria interessante que você que nos acompanha agora chegasse um pouquinho cedo. Até porque às 18 horas o bispo estará realizando uma imposição de mãos. E seria bom que você que acompanha essa programação chegasse cedo para receber essa imposição de mãos. E até porque antes terá um grande louvor com as bandas que ali estarão presentes. Você estará participando e já estará se enchendo daquilo que Deus estará te entregando nesse dia 11. Dia 11 de novembro vai ser numa sexta-feira. O início do culto será da concentração às 19h30. Mas é bom que chegue antes para você já receber aquilo que Deus tem preparado para você. O nome da concentração é? Grande Noite dos Milagres. Será um dia em que todos nós estaremos buscando milagres de Deus. O tempo de milagres não acabou, não passou. Deus ainda opera milagres hoje. O Deus que operou no passado, Ele opera hoje e quer operar na sua vida. Ele herdou o nome do Pai. E nesta campanha eleitoral permaneceu como tal. O Jornal da Cultura conversa hoje com o candidato eleito a vereador, Carlin Sacolão Filho. O nosso entrevistado de hoje é o vereador eleito, Carlinho Sacolão Filho. Carlinho, recebo os nossos cumprimentos. Parabéns pela vitória. Obrigado. E para iniciarmos, quem é o Carlinho Sacolão Filho? Então, Carlinho Sacolão Filho, o próprio nome já diz, né? Sou filho do Carlinho Sacolão, pai foi vereador por quatro vezes por Itabira. Estou vindo, conquistando essa eleição. Já era um objetivo nosso já. E nós estamos vindo para dar continuidade ao trabalho de pai. Um trabalho que surtiu muito resultado. E com isso a gente foi eleito pelo voto da gratidão. É muita responsabilidade para você carregar o nome do Carlinho Sacolão, seu pai, um dos vereadores que marcou história na política itabirana. E ao mesmo tempo, qual o principal legado que seu pai deixou politicamente que você está adotando e quer fazer, quer dar continuidade no seu trabalho? Verdade. É uma responsabilidade muito grande para mim carregar esse sobrenome de pai, vereador por 16 anos, quatro mandatos. Nós fomos para a sétima disputa nossa, cinco vitórias nossas nas urnas. Então, é uma responsabilidade muito grande da continuidade desse trabalho dele. Um trabalho que deu frutos, um trabalho que deu resultado. Então, para mim, é uma responsabilidade muito grande estar representando ele lá na Câmara, dando continuidade desse trabalho a ele. Então, a gente tem esse objetivo de manter esse trabalho social nosso, que é encaminhar as pessoas para oportunidade de emprego, criar as oportunidades Itabira. Então, a gente tem esse objetivo de alcançar voos maiores. Os ideais nossos são os mesmos, mas somos perfis diferentes. Mas o trabalho continua sendo o mesmo, com condição de ser até ainda melhor. Qual a sua trajetória de vida até chegar aqui na condição de vereador eleito? Antes de postular o cargo de vereador, eu acompanhava pai nessa trajetória política dele. A primeira eleição dele foi em 92, eu tinha 10 anos de idade. E dali para frente, eu fui vivendo num berço político. Então, eu sabia que mais cedo ou mais tarde, esse dia ia chegar. Era um objetivo dele também, estar me lançando no lugar dele futuramente. E antes de envolver diretamente na política, eu participava junto com ele. E também já fiz parte do governo do Ronaldo Magalhães, na Secretaria de Esporte e Lazer. Já fiz parte do governo do João Israel, trabalhando na delegacia. Já fiz parte do governo do Nozim São Gonçalo. Lá eu fui secretário adjunto da Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Onde a gente ajudou a implantar os dois distritos industriais lá. Onde a gente conseguiu atrair várias empresas lá para desenvolver e diversificar a economia da cidade. É um plano e um objetivo que eu quero para a minha cidade. O que te levou a ingressar na vida pública agora na condição de vereador? O cenário que a gente está vivendo. Eu entrei num momento estratégico. Um momento que as pessoas, a população, requer e carece de dar uma renovação. A gente não quer ficar sempre com essa mesma política que está aí. Eu sou a favor disso. A gente tem que sempre estar renovando, buscando outras alternativas. Para a gente melhorar a qualidade de vida das pessoas. Então, esse é um objetivo nosso. A gente dar, fazer um trabalho diferente do que está aí hoje, do que foi do passado. A gente alavancar o desenvolvimento de Itabira. E quais são os seus principais objetivos como vereador? O objetivo como vereador é pautado naquilo que eu deixei nas nossas indicações lá no nosso Santinho de Campanha. O projeto principal que eu quero dar o foco para ele é fazer o que a gente fazia em São Gonçalo. Trazer um novo distrito industrial, fomentar a economia, diversificar a economia da cidade. Para a gente criar as oportunidades de emprego. A gente não pode ser mais dependente da Vale. A gente tem uma empresa muito boa, uma mineradora muito boa aqui na nossa cidade. Mas a gente tem que diversificar essa economia. A gente tem que trazer outras empresas, outras indústrias para criar as oportunidades. E essa é a bandeira que eu quero levantar. Trabalhar pelo desenvolvimento de Itabira. Não ficar nesse marasmo de ser uma cidade de interior. A gente é a cidade de Polo. Temos a Unifei aqui. Já temos a bandeira da educação. A gente tem que fomentar o parque tecnológico para a gente criar as oportunidades. E desenvolver Itabira para que Itabira cresça. Como que você vê o atual momento político de Itabira? A Câmara Municipal passa por um momento de reformulação. Apenas cinco vereadores se reelegeram. Ou seja, a maioria são vereadores novos. Uma safra de jovens vereadores que chega nesse momento. Como você analisa esse momento de renovação na Câmara Municipal de Itabira? Essa renovação que houve na Câmara é mais uma resposta da sociedade. Pela satisfação, como foi conduzida a legislatura, como foi conduzida essa administração. Então isso foi uma resposta. Então a gente tem essa responsabilidade muito grande de responder esses anseios da sociedade. Como eu digo, tanto eu quanto nós vereadores estão vindo com essa missão. De transformar e fazer um trabalho diferenciado. Vamos ser mais cobrados pelo que a gente está passando no município. Por essa crise que a gente está vivenciando. Então a gente tem uma responsabilidade muito grande de a gente dar um norte melhor para a cidade. A minha bandeira é essa. Criar o desenvolvimento, criar postos de trabalho e criar uma maneira de renda independente da mineração. Essa é a minha bandeira. Tem uma safra muito boa que entrou. Uma meninada nova que está aguentando com gasto total para trabalhar. Cada um com uma determinada área. Eu creio que isso vai ser de muito bom ganho para Itabira. Dentro desse contexto dos jovens vereadores, você com toda essa vivência dentro da política, com toda essa trajetória e até mesmo com a convivência com seu pai vereador por quatro mandatos, você acha que toda essa experiência pode te ajudar a chegar na Câmara de uma forma mais firme, com mais experiência, mais preparado para exercer o seu mandato? Com certeza. Ao decorrer dos anos, na eleição de 2008, já era um desejo de pai estar passando para mim essa responsabilidade, esse ano de 2016. Eu já sabendo disso, procurei me preparar. Hoje eu sou formado em Direito, sou formado em Administração. Então, a vivência é muito grande pelo tempo que eu fiquei com o pai, acompanhando o trabalho de pai. Então, eu já entro preparado. A gente tem que entrar na Câmara já preparado para a gente responder no dia 1º de janeiro aos anseios da sociedade. A gente dá um norte para a nossa Itabira que está perdida. O que a população de Itabira, em especial os eleitores que te confiaram o voto, podem esperar do vereador Carlinhos Sacolão Filho? Muito trabalho, muito trabalho. Vou entrar com muita responsabilidade. Para mim, é uma responsabilidade maior ainda por dar continuidade ao trabalho de pai. E pode esperar muito trabalho. Vou fazer o possível e o impossível para alavancar a cidade, junto com nossos colegas vereadores eleitos, junto com o prefeito Ronaldo Magalhães. A gente dá um norte para Itabira e a gente precisa trabalhar muito para que isso aconteça. Para finalizarmos, o espaço está aberto para os seus agradecimentos, não só aos seus eleitores, mas à comunidade, à população itabirana de um modo geral. Pois bem, quero agradecer os 1.267 votos de confiança, pessoas que acreditaram no nosso trabalho, que acreditam que a gente pode fazer a diferença. Quero agradecer também a toda a população de Itabira, por ter tido essa responsabilidade de ir nas urnas, fazer as boas escolhas. Apesar de a gente ter um índice de voto branco nulo e abstenção muito grande Itabira, mas a gente tem que compensar isso nessa próxima legislatura. A gente tem que fazer para conquistar a confiança das pessoas. E a gente vai estar lá para isso. Essa Câmara vai ser totalmente diferente de todas as outras que já passaram lá aqui em Itabira. Agradecer mais uma vez e possa contar com o nosso trabalho. Mais uma vez, parabéns pela vitória, sucesso na sua empreitada. E é com vocês no estúdio, Sandra. Final de Jornal da TV Cultura de Itabira. Entidade ligada à Fundação Cultural Carlos Drummond de Andrade. Nosso jornal vai ao ar de segunda-feira, sábado, às 19h30, com reprise, ao meio-dia. Jornal da Cultura, volta amanhã. Jornal da Cultura